Música Vem só pra sobre nós, Deus sobrou Seu dedos neste ajuntamento Honra e santa e filha neste momento Com a rua e fecha que é tempo Vai sentir e vai correr no meio Peixes que por velho tem que sentir E a uma voz obedecer Seus dolores, súplicas e anseio Tu és Jesus, Senhor, que tu dá glória Hoje, sempre, como fosse, eu adoro Música 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 Música